O projeto Domus nasceu da necessidade de poder ajudar as empresas a internacionalizarem-se. Penso que este é um passo interessante, que não existia ainda em Portugal, e portanto estamos numa fase inicial. Esperamos que este projeto possa ser verdadeiramente importante para dinamizar o comércio, a indústria e a economia de Portugal e dos países aqui representados. Sentimos a necessidade de relação com as pessoas e então nós criamos esta iniciativa no sentido de convidar pessoas que consideramos relevantes em algumas economias, que possam falar dos seus produtos, perceber se o produto deles deverá ser exportável para aquele país e ao mesmo tempo com custo reduzido. As expectativas relativamente a Moçambique são elevadas, não só por ser um país que fala português, mas por ser um país que tem algumas afinidades culturais e, neste caso, alimentares com o mercado português. E por isso procuramos parceiros que estejam interessados em usufruir da experiência que nós possuímos. Vamos aguardar um bocadinho com expectativa o desenrolar do mercado. Temos realmente loja em Maputo e tínhamos previstas duas aberturas muito brevemente. É um mercado novo para a nossa área de máquinas de café, que vamos tentar explorar e que vamos tentar abrir portas para esse novo mercado. E é isso que nós estamos aqui hoje, é para perceber o que é o mercado de Moçambique, dentro da plataforma da OMOS, percebermos o que é que podemos fazer. Isto é um projeto inovador e que pode trazer para Moçambique também uma nova forma de estar. Porque podemos sair de Moçambique sem sair de Moçambique. E a OMOS estando lá e cá, quer dizer que algumas empresas moçambicanas também podem estar cá e podemos interagir melhor. Estamos abertos ao setor privado. Eu acho que se empresários portugueses tivessem a determinação e quisessem ir para Moçambique, existem muitas oportunidades de negócio. Obrigado. Obrigado.